Hoje estamos no Dolph Maw, um dos maiores outletes de Miami. Aqui você encontra todas as marcas mais famosas do mundo inteiro. Confere só! Entramos pela praça de alimentação. E já encontramos um restaurante brasileiro. Texas Brasil. Esse é o restaurante Cheesecake Factory, um dos meus preferidos. Aqui você encontra deliciosas tortas, cheesecake como o próprio nome diz, mas o cardápio é muito diverso. Os restaurantes aqui são para todos os gostos. Hambúrguer ou comida mexicana se preferir. Cuidado para não se perder pelos corredores, pois o shopping é muito grande. Bem-vindos ao Dolph Maw. Vamos às minhas lojas preferidas. Kelvin Klein. Forever 21. Aqui eu me perco, gente. Olha o preço desse vestido. E é de qualidade, hein? É para deixar qualquer um doido. Michael Kors. O legal de virar um hotelete é que você encontra ótimos descontos das marcas mais famosas. Seio, seio, seio. Ai, eu amo seio. Vitória Secret. A loja queridinha das brasileiras. Aí vem Apolo. Leves. E Swarovski. Eu amo a Swarovski. E as bolsas da Gués. Que estão a partir de 29 dólares. Neymar Marcos. Puma. A Puma está com 50% de desconto na loja inteira, gente. A Aeropostale. Adoro essa loja. GNC. Banana da República. Loja de Música. Lojas de Games. Sketchers. Agora vamos entrar nas lojas de departamento. Onde você encontra de tudo. A Burlington é uma delas. A variedade é incrível. Você encontra de roupa, acessórios, a cama, mesa e banho. Outra grande loja de departamento é a Marshalls. Uma dica para quem não quer gastar muito é comprar roupa e bolsas nessas lojas. Pois o preço é ainda mais baixo. As lojas de esporte são muitas. Incluindo a fábrica da Nike. Fóssil. Fóssil. American Eagle. Tommy. Maridos, não se preocupem. Enquanto esperam suas esposas acabarem as compras, podem desfrutar de um cineminha de alta qualidade. A criançada também não fica de fora. Tem lojas de óculos. E muito mais. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do Dolfo Mall. Se tem alguma dúvida, alguma sugestão, entra no nosso blog. www.vidademulher.tv Se inscreva no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. E até semana que vem com mais Vida de Mulher. Agora eu vou gastar um pouquinho. Beijo. Tchau.